Vejo a sarsa queimando Ouço Deus me chamando Eu me aproximo Não tenho medo do novo Pra que sandálias Seu lugar é santo Mostra-me Tua glória Queima-me com Teu fogo Mostra-me Tua glória Não me escondas Teu rosto Vejo a sarsa queimando Ouço Deus me chamando Eu me aproximo Não tenho medo do novo Pra que sandálias Seu lugar é santo Mostra-me Tua glória Queima-me com Teu fogo Mostra-me Tua glória Não me escondas Teu rosto Não, não Mostra-me Tua glória Queima-me com Teu fogo Mostra-me Tua glória Não me escondas Teu rosto Deixa queima-me com Teu fogo Deixa queimar Eu vou deixar meu coração queimar Deixa queimar Eu vou deixar meu coração queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Eu vou deixar meu coração queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Eu vou deixar meu coração queimar Mostra-me Tua glória Queima-me com Teu fogo Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Não me escondas Teu rosto Mostra-me Tua glória Queima-me com Teu fogo Mostra-me Tua glória Não me escondas Teu rosto Não me escondas Teu rosto Deixa queimar Eu vou deixar meu coração queimar Deixa queimar Eu vou deixar meu coração queimar Deixa queimar Deixa queimar Eu vou deixar meu coração queimar Oh, deixa queimar Deixa queimar Eu vou deixar meu coração queimar Deixa queimar Eu vou deixar meu coração queimar